Olá pessoal, aqui sou eu, Thiago Leonardo, e agora eu quero ensinar a vocês como vocês podem divulgar um vídeo em especial do seu canal através de todos os vídeos que você possui dentro do seu YouTube, dentro do seu canal no YouTube, ok? É muito fácil, então preste atenção, vamos lá. Você, partindo do ponto que você está no seu canal, na sua tela de início, você vai até novamente ao link do seu nome, vá até gerenciador de vídeos, vá até configurações do canal, programação em vídeo, e aqui vai ter a opção apresente um vídeo ou uma playlist, que significa que você pode divulgar ou um vídeo ou uma playlist que você já tenha de vários vídeos seus que você já tenha escolhido. Tanto faz, você escolhe. Para quem não sabe o que é uma playlist, tá? A playlist é aquela... é uma seleção de vários vídeos que você fez no seu canal e colocou eles todos juntos através de uma lista de vídeos, ok? Também tem essa opção aí no seu canal. Se você ainda não sabe o que é, é só ir lá foçar no gerenciador de vídeos, que você vai encontrar a opção do lado, que são as playlists. Pois bem, vamos lá. Clicou em cima e você tem a opção de você escolher os seus vídeos mais recentes, ou seja, o seu último vídeo para ser divulgado, ou você escolher uma playlist, tá? Você pode escolher a playlist ou o vídeo mais recente, tanto faz. Aqui vai te dar as opções, primeiramente, do envios, que você pode escolher qualquer vídeo, ou das playlists. Todas as playlists que eu tenho já aparecem aqui, tá vendo? Uma é só de playbacks, outras de mil e uma músicas, outras é de estudos. São várias playlists que eu tenho. Lista de vídeos ou os envios. No meu caso, eu quero divulgar um vídeo em especial. Então, pode ser qualquer um desses aqui, ó. Qualquer um. Qualquer um mesmo. Porém, tem um em especial que eu quero divulgar, que é um vídeo da música chamada Finalmente. Essa aqui, ó. Então, eu vou clicar em cima do vídeo. E uma vez tendo clicado em cima do vídeo que eu quero, ou se no caso fosse da playlist, uma das playlists, tanto faz. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Finalmente, finalmente, finalmente. Perdi. Perdi, perdi, perdi. Cadê? Perdi, 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 perdi. Achei. Aí, clico em salvar aqui do lado. Aguardo. Pronto. Pronto. O vídeo já foi selecionado. Agora, eu preciso personalizar como eu quero que esse vídeo seja divulgado através de todos os meus vídeos. Se vai ser no final do vídeo, de todos os meus vídeos, ou se vai ser com uma hora e um início determinado por mim. Eu vou colocar uma hora e um início determinado por mim. Eu quero que apareça a partir do tempo zero, né? Do tempo zero, que é no início. E que dure exatamente 10 segundos. Se eu quisesse mais de 10 segundos, a minha outra opção era 15 segundos. Mas, para mim, 10 é suficiente. Beleza. E uma vez tendo feito isso, é só clicar em atualizar. Prontinho. Agora, já está disponível. Todos os meus vídeos, nos 10 primeiros segundos, vão, vai divulgar esse vídeo. Também, eu tenho a opção de deixar uma mensagem, para que as pessoas possam entender por que aquele vídeo está ali. Então, aqui tem a opção de personalizar a mensagem, que é algo opcional. Eu vou colocar aqui. Assistam. Ou melhor. Clique aqui. E. Assista. Ou melhor. Ouça. Minha. Nova. Música. E. Atualizo. Prontinho. O vídeo já está disposto. Ou melhor. A publicação desse vídeo de estar já está disposto. Então, para eu verificar se está tudo certo, eu vou novamente lá no nome do meu canal. Gerenciador de vídeos. E vou escolher qualquer um desses vídeos aqui. E eu já vou ver aqui no começo dele. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Clique e ouça a minha nova música. Tiago Leonardo. Finalmente. Canção própria. Já está aqui. E vai durar quanto tempo, gente? 10 segundos. É isso aí, gente. Muito fácil. Tranquilo, né? Mamão com açúcar. Valeu. Se inscrevam no meu canal. E assistam os meus vídeos. Beijo. Bye. Tchau.